Ontem tivemos a live stream dos desenvolvedores da Band falando o que vai vir aí no ato 2 de Revenant, que vai começar nessa próxima terça-feira. Falaram também de algumas coisas para o futuro, então vamos fazer um resumão de tudo aquilo que foi dito nesta live stream. Então, vem com o urso! Boa parte da live foi para falar da nova atividade. Não tão nova assim, é uma atividade que vai voltar aqui para o jogo, vem lá de Destiny 1. Era uma atividade favorita dos jogadores de Destiny 1, inclusive a minha. A prisão dos aciões é uma atividade de onda de inimigos com várias facções e modificadores. E agora também teremos o que me parece objetivos secundários que você vai ter que completar dentro da atividade. Você vai enfrentar 4 tipos de facções de inimigos e teremos uma nova mecânica, a mecânica chamada os favores do carcereiro. Onde se o esquadrão completar todos os objetivos e serem raptos na conclusão dos mesmos, o esquadrão ficará com favor em alta, positivo. E o carcereiro com isso vai recompensar com o loot no final bem melhor e bem diferenciado. Uma coisa interessante é que a dificuldade também será analisada a cada onda de inimigos e como que o esquadrão foi nessa conclusão. Podendo também ser ajustada dependendo aí do nível de limpeza que o esquadrão obteve. Então se você foi muito bom na primeira levada, pode ter certeza que na segunda algumas coisas diferentes podem acontecer. No ato 2 que chega nessa próxima terça-feira teremos duas armas novas no jogo. Nós teremos aí uma submetralhadora nova, ela terá elemental de arco. Inclusive a Band deu uma dica, falou aí para os jogadores procurarem a combinação de rolls, orb de atrito e reação abaladora. Dizendo que essa combinação aí pode te ajudar e muito na limpeza dos inimigos. A outra arma é uma escopeta de vácuo. A Band anunciou que essa escopeta vai ser muito importante e muito boa para quem gosta do PVP do jogo. E neste ato 2 teremos também a volta de uma arma muito importante, o fuzil de pulso comandante da rede com elemental de vácuo. Como eu gostava dessa arma. E teremos a oportunidade de jogar novamente com este fuzil de pulso, com novas rolagens aí para podermos escolher. Uma coisa também que foi dita nessa live é que eles vão fazer um ajuste aí naqueles supers rápidos. Aqueles supers que você usa para limpeza. Os desenvolvedores falaram que quer ver mais os jogadores a usarem este tipo de super. Por isso eles vão bufar aí a regeneração desse super. Para que os jogadores possam usar mais vezes aí nas atividades. Teremos também um crossover com os personagens da Capcom de Street Fighter. Os itens serão disponibilizados no Eververse. Vamos ter aí fantasmas com característica aí dos personagens de Street Fighter. Vamos ter finalizações e também um lindo emblema. Esse emblema eu vou querer. Para finalizar aqui a parte do Ato 2 teremos novos mods adicionados ao artefato. Então com a chegada do Ato 2 mais mods vão ser adicionados aí ao seu artefato. Fica atento. Lembrando que eles não falaram nada sobre a campanha que vai começar também na próxima terça-feira no Reset. Vamos falar um pouquinho sobre o solstício que vai vir aí em dezembro. Ele vai começar dia 10 de dezembro e vai terminar dia 31 de dezembro. E o interessante desse solstício? Finalmente aquilo que muito se falava aí nas redes sociais, nos fóruns, vai acontecer. Vão vir as armaduras temáticas dos dragões para todas as classes. Também nessa atividade do solstício teremos também o novo fuzil de fusão linear do evento. Agora pulando para o ano que vem no Ato 3 de Revenant em janeiro de 2025. Teremos a nova exótica, uma escopeta que também vai ser fabricada e com vários catalisadores. Foi apresentado essa escopeta. Não é novidade, já tinha vazado que essa arma iria aparecer no Ato 3. Ela vai vir com a missão exótica que vai ser apresentada com certeza lá no Ato 3 em janeiro de 2025. Então pessoal, este é o resumo de tudo o que vai acontecer aqui no jogo a partir de terça-feira no próximo Reset Semanal. Então falou, valeu e fui pessoal!